Música Está começando o Quarto Mundo, um programa de TV feito por jovens. E hoje é um episódio especial. Estamos fazendo uma roda de conversa para discutir tudo o que aconteceu durante essa temporada. Esse é o segundo programa da série. A gente se vê depois da vinheta. Música Um dos quadros que eu vi vocês mais comentando ao longo do ano foi o dos artistas de rua. Qual que foi a importância de fazer esse trabalho para vocês? Eu achei sensacional a ideia e como a Vitória interpretou e tudo o que ela falou. E é uma coisa que eu passei a me perguntar todo dia e perguntar para todas as pessoas se elas vivem ou sobrevivem. Gravar os artistas de rua foi super especial desde o começo para mim. A ideia inicial dos artistas de rua era gravar artistas de rua de verdade, fazer alguma coisa com eles. E aí saiu que foi no final eu interpretando uma artista de rua. E foi muito bacana. Eu estou acostumada já com teatro e essas coisas. Só que eu nunca tinha, por exemplo, feito um personagem que estava sendo gravado e sem um texto, sem um roteiro. Foi totalmente no improviso o artista de rua. Tanto que eu repeti várias vezes a mesma frase. Eu não sei, eu particularmente não sei se foi porque eu fiz. Eu não sei, eu não consegui gostar 100%. Eu gostei do contexto, gostei porque eu sei como foi elaborado antes. Mas as coisas que eu falei para mim, não sei. Eu acho que eu sou muito perfeccionista. Eu acho que eu nunca vou ver alguma coisa minha e falar assim, está 100% legal. E foi uma matéria que me emocionou muito. Teve uma parte que eu me emocionei, que foi da Mulher do Abraço. Que eu até comentei antes de começar a matéria. Porque realmente, essa é uma pergunta muito questionável. Você vive ou você sobrevive? Porque às vezes a gente passa a semana inteira sobrevivendo. A gente nem pensa. A gente só faz aquele nosso trabalho que a gente está acostumada. Aquelas coisas que a gente está acostumada. E não para para pensar no que a gente está fazendo. Não para para pensar, nossa, o que eu vou fazer agora? Você não pensa isso. Porque é como se fosse uma máquina. Você já sabe o que você vai fazer. Você vai ter que ir dormir porque amanhã cedo você vai ter que trabalhar. Ou você vai ter que ir trabalhar e é sempre o mesmo trajeto. E às vezes você nem percebe que você está vivo, sabe? A Vicky era uma mistura de uma artista de rua com uma palhaça. Uma coisa meio assim. E a gente não tinha nem maquiagem para passar na Vicky. E aí a Vicky estava combinando e corando o rosto, tadinha. E aí, no fim, eu ia ser só a produtora da matéria. Só que aí, na subida da Augusta, que a gente ia gravar, a Vicky começou a falar e eu falei assim, não, dá a câmera aqui, eu quero gravar. E aí eu comecei a gravar e acho que foi a única matéria que eu fiz, a câmera toda da matéria. E que aquilo foi muito bom para mim, porque foi a primeira vez que eu tive segurança de estar com a câmera. No primeiro semestre, vocês fizeram a cobertura da Feira de Trocas. E depois, no segundo semestre, teve a cobertura do Encontro Brasileiro de Educomunicação. Como é que vocês avaliam a diferença entre essa nova cobertura do Encontro de Educomunicação com o que vocês já tinham feito antes? Meu, no Encontro de Educomunicação, aí vem a parte que eu tinha falado antes do nosso amadurecimento, né? A gente, no Encontro de Educomunicação, nós nos apropriamos do equipamento e a gente falou, tá, isso aqui vai ficar com a nossa cara. Só que o legal foi que a gente pensou isso junto com os nossos instrutores. A nossa brisa, a gente estava num equilíbrio, parece, sabe? Porque a nossa brisa era a mesma do Luiz e do Thales. Vamos à procura do Esmar. Cadê o Esmar? Você viu o Esmar por aí? Cadê o Esmar? Você viu o Esmar por aí? Você viu o Esmar por aí? Você viu? Cadê o Esmar? Oi, você viu o Esmar por aí? Não. Não. Você viu o Esmar por aí? Não. Eu não participei do encontro e nem da feira de troca. Mas pelo que eu vi lá, que eu assisti no programa, o primeiro, lá da feira, estava muito robozinho, estava muito padronizado, estava voó. Ai, não gostei. Mas... Estava muito cansativo de assistir. É, estava muito cansativo. E estava muito sério. O segundo já foi algo mais legal, foi algo mais nossa cara, foi mais extrovertido. É importante a gente entender. O Quarto Mundo, ele é um projeto. A gente está passando... A gente passou e vamos continuar agora, não mais no Quarto Mundo, mas sempre no Quarto Mundo, aprendendo. Então, o que foi essa primeira matéria? Uma não faz da outra melhor ou pior. Porque, com o tempo, dessa questão também de a gente ter a liberdade para fazer o que a gente queria fazer, foi a questão de que, tipo assim, nem sempre eu preciso... A gente foi fazer a matéria que nem a matéria da feira de trocas. Eles foram e fizeram uma reportagem do que era a feira de trocas, da forma nua e crua como aquilo era. Agora, a gente não. A gente estava lá, sentado, assistindo o encontro. E aí aquilo não estava, aquilo não estava nada jovem. Estava uma coisa séria. Cada um ia lá, falava e tal. E a gente estava, tipo, meu, a gente vai fazer uma reportagem disso, como ele está sendo ou o que a gente quer falar sobre isso. O que a gente está achando disso. E aí por isso que rolou esse negócio muito louco, porque a gente se divertiu fazendo aquilo. Mas isso não faz da matéria da feira de trocas uma matéria ruim. Só mostra que a gente está em formação e que é importante até. ter coisas muito divergentes uma da outra, para a gente conseguir fazer uma análise boa depois. E os dois foram legais, porque você aprende das duas formas. Você aprende a descontrair um pouco e aprende a ser sério ao mesmo tempo. Paulo, um dos momentos que eu achei mais interessantes de todo o ano do Quarto Mundo foi a sua crônica sobre identidade de gênero, sobre preconceito. E quando você começou aqui com a gente no Quarto Mundo, você parecia muito quietinho, parecia, entrava muito calado nos encontros, mas a gente foi percebendo, com o passar dos meses, a sua militância muito forte na questão LGBT. Eu queria que você contasse um pouco como é que foi esse processo que culminou nessa gravação desse quadro, dessa crônica. No começo, quando surgiu toda essa ideia de eu fazer a crônica e tal, eu fiquei um pouco de medo, porque eu tinha que escrever o texto, tinha que pensar como falar, se não ia prejudicar alguém, caso alguém fosse assistir e tal, se ia falar algo errado ou não. Bom, mas aí foi muito legal, eu criei o texto, pensei com minha seda, e depois a gente se juntou aqui, pensamos no cenário e tal. Foi muito legal, e também sim, eu passei a imagem que eu queria, da realidade de muitas pessoas, e como eu já falei uma vez, não foi só uma imagem explicando o que é identidade de gênero, e sim uma questão política também, da sociedade, e sei lá, eu gostei muito. Eu fui mostrar o último programa, o pessoal que estava lá em casa. Eu falei, eles estavam me chamando, a gente estava entrando em uma discussão lá, eles nos chamaram de Manuco. Eu falei, vou mostrar um pouco do que eu faço para vocês, aí eu fui mostrar. Aí passou, aí o preconceito é tão grande, porque passou a vinheta, sabe? E aí o Paulo, você falava, e apareceu a capa do Paulo, quando apareceu o Paulo, a pessoa já queria, ah, não vou achar esse negócio não. Eu falei, calma, gente, só apareceu, tipo, nossa, não, não vamos assistir, olha esse viadinho aí. Sabe, já queriam e não queriam assistir, assim. Aí eu insisti, assistiram. Mas foi algo difícil, como foi machista, machista não, homofóbico. Tipo, só porque eles viram algo e já julgaram todo o programa, tipo, e já me julgaram todinho, falando que eu estava andando com pessoas erradas, tipo, então foi algo, eu acho que foi algo que, eu acho que foi algo forte, tipo, assim, e me marcou, tipo, porque de uma forma ou de outra, ele encarou a sociedade, assim, tipo, vou botar minha cara tapa e que se dane, que fala. Então eu acho que o Paulo, assim, tipo, ele começou muito quieto, né, mas também ele foi, do jeito dele, ele, tipo, foi e enfrentou, tipo, toda a sociedade, tipo, e eu falo da minha família com toda a liberdade. Essa é a minha vida, eu escolho o que eu visto, eu gosto de quem eu quiser, e também isso não é escolha, sexualidade, beijo quem eu quiser, faço sexo com quem eu quiser, a vida é minha e for essa sociedade. Durante esse ano, a gente viu vários membros do Quarto Mundo terem que deixar o projeto por conta de estudos, por conta de trabalho. Hoje é até um momento muito especial, porque alguns desses integrantes retornaram aqui para a gravação desse programa. Eu quero saber, então, como isso afetou vocês, tanto o pessoal que permaneceu no projeto, como o pessoal que precisou sair e que agora está aqui nessa participação mais que especial com a gente. Acho que falando por mim, assim, acho que desde o começo eu sabia que não ia ser fácil, porque eu tive que cortar uns dias do meu trabalho para poder vir aqui de terça e quinta, e tinha dias que eu não conseguia acompanhar mesmo, porque era muita coisa de escola, muita coisa de trabalho e da vontade de, sabe, de desistir mesmo, de falar, mano, eu não consigo. Mas acho que eu sempre, sei lá, sempre é um negócio que eu queria fazer e eu não podia deixar para trás, assim. Tanto é que hoje eu tive que trabalhar na parte da manhã para conseguir estar aqui na parte da tarde. E, às vezes, ver que, tipo, esse esforço, de certa forma, era fácil para mim, mas tinha gente que não conseguia fazer, ele não dava, não batia os horários. E, no começo, ver as pessoas deixando, a gente até entende. E depois começou a sair tanta gente, tanta gente falou, caramba, o que está acontecendo, sabe? No começo foi bem difícil, assim, lidar com a falta de todo mundo, porque era muito importante. Eram pessoas que realmente completavam o grupo com ideias, com um monte de coisa. E daí elas deixavam e você ficava meio, sei lá, ficava perdido, sabe? Porque, sei lá, completava bastante. Mas aí a gente foi conseguindo se ajeitar e tal. Hoje as coisas que você já faz com dinheiro, e mesmo a gente tendo a ajuda dos pais e tudo mais, tem aquela pressão, não só pelo dinheiro, mas por você ter esse status de estar trabalhando. Porque, na maioria das vezes, estar no quarto mundo, estar fazendo isso aqui que a gente está fazendo hoje, não é considerado algo que seja um trabalho. O estar na viração, vindo nas formações, não é considerado algum trabalho. Você, às vezes, se cansa bem mais, que muita gente que trampa aí, que ganha dinheiro, mas por você não ter essa questão de rentável, essa questão de você, ah, ter esse status de trabalho, que não é assim, nada, isso não é valorizado. Isso é muito triste, né? Porque você, meu, seu exemplo, é muito visível disso. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, 15, 16 anos, uma coisa que não tinha nada a ver comigo. E depois eu percebi que, cara, tem outros espaços que eu posso utilizar o meu conhecimento, me desenvolver muito mais do que aqui. Eu saí do trampo, minha mãe falou, você vai virar vagabundo agora, não sei o quê. Aí eu conheci a viração, conheci esse espaço maravilhoso, conheci o quarto mundo. Estou aí, firme e forte. Consegui aguentar até o final a pressão em casa, a pressão do meu irmão, me chamando de vagabundo, fazendo isso e aquilo, minha mãe também. É o corre, a vida. Teve gente que saiu, que eu fiquei muito triste, teve as tretas. Mas, mano, eu vou falar um bagulho assim, mano, se não fosse as tretas, se não fosse tudo isso, a gente seria robô, mano. Se não tivesse desentendimentos, se não tivesse a palavra de amor no momento de dificuldade. Que uma vez eu cheguei bolado lá na USP, mano. Falei assim, mano, que sabedinha coisa, vou ligar o foda-se pra tudo. Começar a trabalhar, virar uma ferramenta de sistema. Aí a gente sentou do meu lado e falou, mano, a gente tá aí com você, a gente acredita no seu potencial. E, mano, eu chego em casa, às vezes eu choro, eu fico puto. Eu, às vezes, tenho vontade de dar soco na parede, dar soco no meu irmão, dar soco em todo mundo. Porque, mano, é foda aguentar isso, mano. É triste, principalmente eu, que, mano, eu sou da favela. E eu vivia em São Paulo, depois eu ia pra Salvador, de Salvador pra São Paulo. Quando eu tava com meu pai, eu não fazia nada, só estudava. Quando eu tava com a minha mãe, eu tinha que, às vezes, me alimentava direito. Às vezes, eu tinha que trampar, fazer vários corres. Com aquela pressão de todo mundo ali. Minha família é muito grande, vem no contexto que vem de pessoas que são migrantes. E tem toda aquela questão, você tem que trabalhar. Meu pai me liga, fala pra eu me cortar o cabelo, fala que eu tenho que parecer homem. Que fala que eu tenho que estar na hora de trabalho, que eu comecei a trabalhar com nove anos na enxada. E eu tenho todo esse conhecimento sobre trabalho infantil, sobre todo esse processo. Eu paro e penso um dia. O que eu vou fazer amanhã? Como é que vai ser meu dia amanhã? Será que alguém vai falar isso tudo de novo pra mim? Como é que eu vou aguentar isso? 365 dias. Aí eu olho pra cara de vocês e fico, mano, vale a pena, mano. Eu fui uma das que teve que sair, porque é por conta de trabalho mesmo. E quando a gente fala assim em relação ao trabalho, que nem o Cadu falou, a sua família para pra você e pergunta até quando? E aí